Já imaginou morar em um condomínio com bicicletas compartilhadas? A MRV surpreende mais uma vez com esta incrível inovação nas linhas Eco, Bio e Premium. Agora, condomínios MRV podem contar com a Bike MRV, que são bicicletas compartilhadas para uso comum, para desfrutar de passeios agradáveis dentro e fora do condomínio, em família, indo ao trabalho e se exercitando. Ao final, é só devolver a Bike para outros desfrutarem. Por um mundo sustentável com mais qualidade de vida, diversão e saúde. Aproveite o tempo livre com a Bike MRV, nas novas linhas de produtos Eco, Bio e Premium. MRV, a marca do seu primeiro AP.